Música Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Motor 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 Trist 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 Páginas Página 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 Faço 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 Calendário 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 Metade 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 Legal 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 Manhã 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 Tio 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 Colega Colega de classe Colega de classe Motor Motor Triste Triste Página 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 Faço Faço Calendário Calendário Metade 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 Legal 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 Manhã Manhã Tio 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 Frio 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 Verde 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 Construir 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 Selva 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Ilha 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 Fácil 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Crescer 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 Frio Frio Verde Construir Construir Selva Selva Mercado Mercado Ilha Ilha Fácil Fácil Fazer compras Fazer compras Frente Frente Crescer 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 Idiota, 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 leão, 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 viagem, viagem, viagem. Viagem, 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 vi filme Palavra 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 Casa 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 Vapor 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 Mentira 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 Saia Ceia 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 Idiota Idiota Leão Leão Viagem Viagem Longo Longo Filme Filme Palavra Palavra Casa Casa Vapor Vapor Mentira 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 Ceia Ceia Jardim 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 Caneta 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 Lua 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 Luta 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 Boço 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 Lua Tornos Tornos Lua Tornos om Filha 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 com sede com sede com sede com sede de 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 carta 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 jardim jardim caneta caneta lua lua luta luta bolso bolso tornar-se tornar-se filha com sede com sede com sede de 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 carta de 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 deus 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 te 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 barato 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente suave 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 computador 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 em breve em breve em breve em breve cesta 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 encontrar 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 Deus 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 era era fosse fosse barato 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 Computador Em breve Em breve Cesta Cesta Encontrar Encontrar Limitar 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 Nuvem 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 Viver 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 Álbum 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 Bicicleta 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 Obrigado 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 Comeres 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 Vestido 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 Amanhã 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 Olá 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 Limitar Limitar Nuvem Nuvem Viver Viver Álbum Álbum Bicicleta Bicicleta Obrigado 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 Comeres 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 Vestir 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 Amanhã Amanhã Olá 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Giz. 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 Cofinho. 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 Estúpido. 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 Se hayo. Se hayo. Se hayo. Cheio Somente 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 Pleno 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 Tomate 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 Pensar 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 Vestem 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 Duas vezes Duas vezes Giz Giz Cofinho 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 Estupido Estupido Cheio Cheio Somente Plano Tomate Tomate Pensar Pensar Vestem Vestem Pobre 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 Flor 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 Perigoso 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 Cabelo Cabelo Lá 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 Nadar Nadar Usar 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 Abaixo 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 E E E E E E Acampamento 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 Perigoso Cabelo Cabelo Lá Lá Nadar Nadar Usar Usar Abaixo Abaixo I I Acampamento Acampamento Caminho 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 Trem 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 Ótimo 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 Vista 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 Guarda-chuva 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 Leste 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 Aqui 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 Sim 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 Sopa Sopa So the Sopo 어로 Sopa Sopa Caminho Caminho Trem Trem Ótimo Ótimo Lista Guarda-chuva Guarda-chuva Leste Leste Aqui Aqui Sim Sim Sopa Sopa Suéter Sweater Suéter Sombrio 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 Câmera. Câmera. Acima. 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 Sal. 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 Bergar. 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 Mesa. 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 Seco. 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 Atrás. 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 Folha. 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 Sujo. 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 Sombrio. Sombrio. Câmera. Câmera. Acima. Acima. Sal. Sal. Pergar. Pergar. Mesa. Mesa. Seco. 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 Atrás. Atrás. Folha. Folha. Apagador. Sujo. Sujo. Fogo. 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 Apagador. 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 Topo. 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 Topo Onze 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 Vei 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 Vem Mapa 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 Mulheres 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 Pugás 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 Forte 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 Passeio 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 Fogo Fogo Apagador 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 Topo Topo Ones 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 Vem 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 Mapa Mapa Mulher Mulher Pogar Pogar Forte Forte Passeio Passeio Sibonete 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 Rapido 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 Gritares 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 Friado 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 Pesado 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 Galinha 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 Senhorita 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 mesmo mesmo centro 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 quer 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 Sibonets 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 Rápido Rápido Gritar Gritar Friado Friado Pesado Pesado Galinha Galinha Senhorita Senhorita Mesmo Mesmo Centro Centro Quer Quer Buraco 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 Fresco 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 Repetir Repetidos 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 Terra 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 Linha 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 Quando 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 Boca 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 So 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 Só, só, contar, 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 buraco, buraco, buraco. Fresco, fresco, repetir, repetir, terra, terra, linha, linha, quando, 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 boca, boca, balão, balão, só, só, contar, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, chegás, 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 chegás. Ódio, 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 ódio. Conhecer, 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 vaca, 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 vaca. Facto, 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 facto. hora 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 estar 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 lavo 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 brinquedo 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 eu vou eu vou chegar Chegar Ódio Ódio Conhecer Conhecer Vaca Vaca FACTO FACTO HORA HORA ESTAR ESTAR LAVO LAVO BRINQUESO 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 OLHO 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 NONR 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 PRAZER PRAZER FORA 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 TULIPA 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 ÁGUA 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 VENDER 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 OLHO 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 Fora Mover Mover Tulipa Tulipa Deslizar Deslizar Água Água Vender Vender Clube Clube Fita 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 Pequeno 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 Acha 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 Conduzir 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 Carimbo 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 Carim 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 Rosa 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 Em 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 Lançar 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 Vermelho 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 Fita Fita Pequeno Pequeno Haja Haja Conduzir Conduzir Carimbo Carimbo Chá Rosa Rosa Em Em Lançar Lançar Vermelho Vermelho Grosso 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 Jogos 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 Inicio 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 Dinheiro 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 Prato 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 Ligas 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 Descansar 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 Por aí Pergunte-se. Guerra. Grosso. Jogos. Jogos. Início. Início. Dinheiro. Dinheiro. Prato. Prato. Ligas. Ligas. Descansar. Descansar. Por aí. Por aí. Pergunte-se. Pergunte-se. Guerra. Guerra. Enche. 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 Botão. 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 Morto. 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 Sempre. 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 Frequentemente. Frequentemente. Frequentemente Frequentemente Modelo 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 Cuidado 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 Escalar 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 Pássaro 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 Alta 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 Antes Antes Botão 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 Morto 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 Sempre Sempre Frequentemente 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 Modelo Modelo Cuidado cuidado escalar escalar pássaro pássaro alta alta tempestade 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 ouvir 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 Estação 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 Coisa 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Mate 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 Fechar 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 Taxi 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 Música Música Chuva 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 Tempestade Tempestade Ouvir Ouvir Estação Estação Coisa Coisa Lugar Colocar Lugar Colocar Mate Mate Fechar Fechar Taxi Taxi Música Música Chuva 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 Cinzento 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 Meteor 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Árvora 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 Discar 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 Espalho 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 Último 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 Dedo 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 Os 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 Cinzento Cinzento Metron Metron Muito De Muito De Por sorte Por sorte Árvore Árvore Discar Discar Espelho Espelho Último Último Dedo Dedo Hoje Hoje Com licença Com licença Com licença Com licença Cava 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 Também 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 Com licença Cava 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 Desenhar Navio 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 Responda 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 Noite 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 Entre 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 Justo 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 Com licença Cava Cava Também Também Recioso Recioso Desenhar Desenhar Navio Navio Responda 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 Justo Enfermeira 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 Aluna 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 Barco 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 Diversão 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 Trabalhos 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 Socorro 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 Lindo 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 Isto 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 Chão 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 Esqueço 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 Enfermeira 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 Aluna Aluna BARCO DIVERSCÃO Diversão Trabalhos Trabalhos Socorro Socorro Lindo Lindo Isto Isto Chão Chão Esqueço Esqueço Pato 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 Régua 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 Cassete 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 Senhora 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 Portão 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 Almoço 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 Biblioteca 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 Ela 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 Rapidez 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 Batata 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 Pato Pato Régua Régua Cassete Cassete Senhora Senhora Portão Portão Almoço Almoço Biblioteca Biblioteca Ela 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 Rapidez 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 Batata Batata Vegetal 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 Famoso 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 Importam 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 PICNIC 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 CAMINHAR 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 MILLHÃO 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 gez邊 Banco, 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 muitos, 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 velozes. Velozes, velozes, velozes. História, 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 história. Vegetal, vegetal. Famoso. Famoso. Importam. Importam. Piquenique. Piquenique. Caminhar. Caminhar. Milhão. Milhão. Banco. Banco. Muitos. 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 Velozes. 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 História. 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 Caneira. 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 Cadeira. Tchau. 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 Certo. 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 Oh, vamos. Oh, vamos. Oh, vamos. Oh, vamos. Contagem 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 Vacho 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 Olavo 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 Desculpa 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 Briante 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 Piloto 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 Caneira Caneira Tchau Tchau Certo Certo Ovo Ovo Contagem 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 Vacho 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 Olavo Olavo Desculpa 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 Briante 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 Piloto 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 Doce 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 Cega 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 Poucos. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Ombro. 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 Aeroporto. 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 Aldeia. 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 Pera. 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 Palo. Cu是啊. Pressa. Doce. Doce. Segue. Segue. Poucos. Poucos. De volta. De volta. Ombro. Ombro. Aeroporto. Aeroporto. Aldeia. Aldeia. Pera. Pera. Carne. Carne. Pressa. Pressa. Cozinha. 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 Gato. Gato Para dentro Para dentro Para dentro Com 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 Que 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 P P P P P Clima 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 Mar 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 Tiro 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 Dormir 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 Cozinha 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 Gato Gato Para dentro Para dentro Com Cons Com 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 que pé pé clima clima mar mar tiro tiro dormir dormir cama 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 escola 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 excelente 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 porco Puerco Bandaira Alongo Tempo Tempo Largo 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 Frango 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 Sala 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 Cama Cama Escola Escola Excelente Excelente Porco Porco Bandeira Bandeira Ao longo Ao longo Tempo 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 Largo 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 Frango Frango Faval Sala 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 Cheiro 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 Comida 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 Ar 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 Perdão 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 Queimar 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 Dólar 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 Cobertura 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 Salada Saber Excel Salada Estrela 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 Fazenda 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 Cheiro Cheiro Comida Comida Ar Perdão Perdão Queimar Queimar Dólar Cobertura 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 Salada Salada Estrela Estrela Fazenda 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 Excitar 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 Bastão 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 Chapéu 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 Trabalho 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 Sobre 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 Pessoas 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 Caso 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 Aniversário 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 Creme 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 Cedo 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 Bastão 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 Chapéu 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 Trabalho 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 Cedo 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 Forma Forma Cedo Cedo. Forma. 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 Cabeça. 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 Concertar. 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 Futebol. 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 Fiste. 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 leve, 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 círculo, círculo. Maio, 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 Maio. Novamente, 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 Novamente. Patim, 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 Forma, Forma, Cabeça, Cabeça, Concertar, Concertar, Futebol, Futebol, Lista, 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 Leve, Leve, Círculo, Círculo, Maio, Maio, Novamente, 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 Patim, Patim, Postar, 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 Presente, 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 Temporada, 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 Tia, Braço, 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 Tia, 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 Filho, 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 Puxares, 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 Experimentares, 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 Experimentares Escolher 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 Sentir 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 Postar Postar Presente Presente Temporada Temporada Braço Braço Tia Tia Filho Puxar 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 Experimentar Experimentar Escolher 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 Sentir 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 Terminar 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 Violão 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 Acontecer 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 Mangueira 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 Ponto 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 Teto 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 Uralha 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 Cruz 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 Coração 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 Corre 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 Terminar Terminar Violão Violão Acontecer Acontecer Mangueira Mangueira Ponto 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 Teto 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 Uralha 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 Cruz 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 Coração 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 Corre Corre Impressão 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 Junte-se Juntes 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 Porta 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 Bambida 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 Ovalha 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 Visita 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 Urama 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 Coat Urama Urama UMA 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 Feliz Bem-vinda 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 Impressão Junte-se 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 Porta Porta Bebida Bebida Ovelha Ovelha Visita Visita Grama Hamburger Hamburger Feliz Feliz Bem-vinda 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 P-P-E-L 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 Começar 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 Debaixo 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 Pinho 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 Curs 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 Paz 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 Laranja 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 Família 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 Primavera 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 Neve 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 Pepele Pepele Começar Começar Debaixo Debaixo Pinho Pinho Curso Curso Paz Paz Laranja Laranja Família 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 Primavera 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 Neve Neve Não 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 Ensinar 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 Meia 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 Perto 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 Mão 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 Viral 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 Fruta 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 Dizer 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 Lavar 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 IC 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 Não 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 Ensinar 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 Meia 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 Perto 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 Mão 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 Viral 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 Fruta 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 passar pão pão guache guache tinta 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 fraco 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 ar burac perig perig Perir Ganhar 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 Igreja 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 Criança 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 Sonho 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 Passar Passar Pão Pão Gás Gás Tinta Tinta Fraco Fraco Pared Pared Ganhar Ganhar Igreja Igreja Criança Criança Sonho Sonho Violino 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 Gravata 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 Tigre 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 Quiloroso 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 Araia 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 Tulfone 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 Batida 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 Loja 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 Violino Violino Gravata Gravata Tigre Tigre Quiloroso Quiloroso Araia Araia Telefone Telefone Lembrar Lembrar Batida 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 Loja 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 Longe Longe Caminhão 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 Autónum 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 Esporte Esporte Export 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 Problema 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 Sentar 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 Bolo 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 Deve 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 Avião 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 Vídeo 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 Borda 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 Caminhão 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 Outono Outono Exporte 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 Problema 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 Sentar 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 Bolo Bolo Deve Dev Avião Avião Vídeo Vídeo Borda Borda Saia 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 Teste 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 Minuto 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 Love you Love you Love you Love you Café 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 Queijo 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 Quente 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 Cheveiro 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 Amarelo 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 Juntos 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 Saia Saia Teste Teste Minuto Minuto Lábio Lábio Café 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 Queijo Queijo Quente Qente Cheveiro Cheveiro Amarelo Amarelo Juntos Juntos Seu 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 Mosca 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 Exercício 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 Casar 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 Cenário 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 Molhado 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 Nariz 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 Weixa 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 Moed 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 Seu Seu Moed 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 Cenário Molhado Molhado Nariz Nariz Baixa Baixa Tarde Tarde Moeda Moeda Tipo 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 Esvaziar 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 Densa. 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 Parque. 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 Parque Geroto 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 Refeição 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 Polvisão 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 Ampla 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 Calça 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 Tipo Tipo Esvaziar Esvaziar Louco Louco Dança Dança Parque Parque Teroto Geroto Refeição Refeição Televisão 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 Ampla 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 Calça 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 Norte 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 Qualquer 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 Tambor 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 Precisar 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 Osso 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 Açúcar 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 Trazer 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 Vente 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 Surpresa 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 Norte 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 Qualquer 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 Tambor 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 Precisar 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 Osso 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 Açúcar Açúcar Ponto 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 Trazer 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 Vente 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 Surpresa Surpresa Pausa 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 Preto 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 Lição 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 Despertar 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 Ocultar 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 Empurrar 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 Plantar 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 Acento 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 Morango 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 Venho 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 Pausa Pausa Preto Preto Lição Lição Despertar Despertar Ocultar Ocultar Empurrar Empurrar Plantar Plantar Acento Acento Morango Morango Banho Banho Sai Sem 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 Introduzir 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 Gelo 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 Duki 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 Equipe Até 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 Teste Festa 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 Montanha. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Março. 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 Sem. Sem. Introduzir. Introduzir. Gelo. Gelo. Do que. Do que. Equipe. Equipe. Até. Até. Festa. 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 Montanha. Montanha. Cópia de. Cópia de. Março. 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 Arroz. 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 Darf. 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 Registro. 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 Choalho 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 Via 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 Azul 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 Sul 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 Doente 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 Porque 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 Polícia 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 Arroz Arroz Darfo Darfo Registro Registro Joelho Joelho Via Via Azul Azul Sul Sul Doente Doente Porquê Porquê Polícia Polícia Prática 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 Mescim 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 Por 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 Choro 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 Eles 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 Lago 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 Tubo 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 Perdires 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 Semana 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 Amiga 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 Prática Prática Maçã Maçã Por Por Choro Choro Eles Eles Lago Lago Tubo Tubo Perderes Perderes Semana Semana Amiga Amiga Deixei 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 Exposição 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 vidro 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 meleão 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 enviar 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 senhor 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 leva 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 período de férias período de férias período de férias período de férias acertar 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 como 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 deixei deixei exposição exposição vidro vidro melão melão enviar 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 senhor 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 leva 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 período de férias período de férias período de férias acertar 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 como 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 castanho 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 sino 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 fora 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 urso 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 com fome com fome com fome com fome machucar 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 fogão 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 Estude 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 Garrafa 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 Mundo 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 Castanho Castanho Sino Sino Fora Fora Urso Urso Com fome Com fome Machucar Machucar Fegão Fegão Estude Estude Garrafa 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 Mundo Mundo Cor 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 Desperdício 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 Através 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 Campo 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 Encontro 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 Endereço 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 Grupo 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 Nota 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 Copo 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 Cor Cor Desperdício 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 Rei 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 Através Através Campo 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 Encontro 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 Endereço 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 Grupo 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 Nota 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 Copo Copo Serviço 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 Espaço Espone Esp 뭔 Graph Esp olhos Dios Campo 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 Papo Genela 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 Cão 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 Porque 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 Fim 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 Robô 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 Costumeiro 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 Classe Serviço Serviço Espaço Espaço Rompas Rompas Genela Genela Cão Cão Por quê? Por quê? Fim Robô Robô Costumeiro Costumeiro Classe Classe Comprar 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 Óleo 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 Grande 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 Gastar 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 Fino 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 Cozinhar 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 Templo 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 Oeste 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 Ler 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 Vintura Vintura Ler Pintura Vintura Pintura Comprar 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 Óleo 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 Grande Grande. Grande. Gastar. Gastar. Fino. Fino. Cozinhar. Cozinhar. Templo. Templo. Oeste. Oeste. Ler. Ler. Pintura. Pintura. Aprender. 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 Novo. 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 Qual. 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 May. 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 Mãe. Morrer. 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 Madeira. 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 Dominaria. Dominaria. Dominária. 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 Golpe. 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 Homem. 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 Pescoço. 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 Aprender. Aprender. Novo. Novo. Qual. Qual. Mãe. Mãe. Morrer. Morrer. Madeira. Madeira. Dominária. 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 Golpe. Golpe. Homem. Homem. Pescoço. Pescoço. Tigela. 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 Leite. 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 Colocar. 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 Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Quieto. 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 Quieto Par 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 Corredor 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 Boa 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 Abrir 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 Alguns 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 Tigela Tigela Leite Leite Colocar Colocar Esta noite Esta noite Quieto Quieto Par 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 Corredor Corredor Boa 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 Abrir Abrir Alguns 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 Dar 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 Justecerer 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 Depois de Bebê 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 Escova 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 Alto 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 Pedra 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 Anel 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 Pai 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 Out 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 There Dar Gist Cera Gist Cera Depois de Depois de Bebê 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 Anel Anel Pai Pai Alto Alto Quam 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 Conjunto 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 Afogate 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 País 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pausinho 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 Fumaça 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 Lento 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 Prata 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 Uvin 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 Comum Cum Comun Comum Conjunto Conjunto Foguete Foguete País País Em linha Rita Em linha Rita Pauzinho Fumaça Fumaça Lento Lento Prata Prata Uva Difícil 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 veja 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 do 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 rosa 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 me veja me veja me veja me veja peça 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 dicionário 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 ponte 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 pés pés esperar 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 difícil 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 veja 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 dom dom rosa rosa peça me veja me veja me veja peça 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 dicionário 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 peça ponte monte ponte 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO METEVOL 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 S1 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 CIDADE 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 SAPATO 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 GREV 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 VEJO 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 NEKELA 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 LEKELA 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 Lidar com gordura, 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 jardins lógico, jardins lógico. Metrô, metrô, assim, assim, cidade, cidade, sapato, 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 greve, 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 vejo, 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 naquela, naquela. Lidar com, lidar com, gordura, gordura, Cantar Irmão 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 Cansado 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 Irmão 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 Profudo Irmão Música Profundo Banulho 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 Mau 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 Manter 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 Balanço 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 Ônibus 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 Cantares 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 Irmão Irmão Cansado Cansado Ver 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 Profundo Profundo Bermulho 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 Mau Mau Manter 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 Balanço Balanço Ônibus Ônibus Chantar 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 Bolsa 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 Pin 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 Camisa 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 Viado 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 Apreciar 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 Maravilha 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 De praia De praia De praia De praia Interruptor 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 Cortina 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 Chantar 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 Bolsa 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 Pino Pino Camisa Camisa Veado Veado Apreciar Apreciar Maravilha Maravilha De praia De praia Interruptor Interruptor Cortina Cortina Escritório 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 Relógio 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 Nunca 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 Avô 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 Para 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 Nome 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 Macaco 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 Chic 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 Irmã 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 Médico 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 Escritório Escritório Relógio 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 Para Nome Nome Macaco Macaco Fique Fique Irmã Médico Médico Compreendo 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 Degrau 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 Luvã 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 Preencher 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 Pega 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 Oro 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 Placa 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 Compreendo 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 Degrau 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 Inverno 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 Luvã 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 Preencher 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 Pega 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 Asa Placa Placa Amor 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 Maio 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 Son 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 Mes 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 Suco 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 Caminhava 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 Exemplo 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 Apartamento 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 Jovem 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 Menina 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 Amor 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 Maio 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 Son Som Son Son Mês 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 Suco 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 Caminhava Caminhada. Exemplo. Exemplo. Apartamento. Apartamento. Jovem. Jovem. Mnina. Mnina. Tokal. 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 Riku. 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 Ritorna. 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 CULHER. 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 CANTO. 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 Caixa 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 Lápis 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 Gosto 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 Tamanho 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 Tocar Tocar Rico Rico Retorna Retorna Colher Colher Canto Canto Conversa Conversa Caixa Caixa Lápis Lápis Gosto Gosto Tamanho Tamanho Ele 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 O O O O Esquerda 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 Falar 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 Livre 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 Estranho 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 Estrada 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 Dirigir 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 Blitz 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 Estrada Esquerda Esquerda Ensaprita Esquerda wel Falar Falar Livre Livre Estranho Estranho Estrada Estrada Dirigir Dirigir Gentil Gentil Bilhete Bilhete Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ontem 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 Então 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 Sultrar 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 Rir 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 Diário 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 Pronto 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 Nós 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 Cavalo 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 Vela 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 Pontapé Pontapé Ontem Ontem Então Então Sultrar Sultrar Rir Rir Diário Diário Pronto 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 Nós Nós Cavalo 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 Vela 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 De De Deve 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 Mil Waneca 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 Jerão Jerão Verão Verão Bola 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 Bonita 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 Vende 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 Corpo 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 Vento 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 De outros De outros Div 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 Mil Mil Boneca Boneca Verão 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 Bola 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 Bonita Bonita Venda 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 Corpo 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 Vento 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 C ezá Cezá Cezá Vento Branco 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 Muito 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 Enno 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 Sorriso 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 Ocupado 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 Volta 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 Rio 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 Tock Toque 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 Mandar 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 Casaco Casaco Branco 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 Muito 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 Ano 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 Sorriso 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 Cabin Acre Enno Acre 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 Sendo Acre Acre Toque, mandar, mandar, faz, 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 Bravo, 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 Livro, 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 Próximo, 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 Cidade 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Perna 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 Folha 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 Velho 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 Vai 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 Faz Faz Bravo Bravo Livro Livro Próximo Próximo Cidade 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 Folha. Velho. Velho. Vai. Vai. Saltar. 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 A rua. A rua. A rua. A rua. Colina. 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 Rainha. 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 Primo. 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 Manteiga. Cristão. 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 Faca. 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 Venha. 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 Pret. but. Mondo. Not. Mom. Put. Put. Saltar. Sham. A rua. A rua Colina Colina Rainha Rainha Primo Primo Manteiga Manteiga Cristão Cristão Faca Faca Venha Venha Pad Pad Notícia 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 Cortar 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 Quem 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 Gostar Gostar Gustar 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 Tampa 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 Eu 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 Todos 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 Banco 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 Arquiri 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 Errado Notícia Notícia Cortar Cortar Quem Quem Gostar Gostar Tampa 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 Eu 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 Todos 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 Cabos Banco 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 Arquiri 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 Errado Chave 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 Mesh 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 Quadrado 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 Cadrado Mudança 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 Escrever 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 Conhecer 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 Esperança 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 RESTAURANTE AGORA SEGURO 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 CHAVE CHAVE MASH MASH QUADRADO QUADRADO MUDANÇA MUDANÇA ESCREVER CONHECER 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 ESPERANÇA ESPERANÇA RESTAURANTE RESTAURANTE AGORA AGORA SUGURU 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 MUDANÇA 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 MUDANÇA